Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com The Walking Dead temporada 2 Começando aqui o episódio 2, Uma Casa Dividida, A House Divided O último episódio acabou bem tenso né, com o final do episódio 1 Então vamos ver agora o que vai acontecer Agora eu vou procurar mais wood Onde está o resto do seu grupo? Eu estou por mim mesmo Certo! Krista, corri! Eu estou fora, pegue ela, vamos lá! Você pode me dizer o que está acontecendo aqui? Ela foi feita por um cachorro Por tudo que sabemos, ela poderia trabalhar com o Carver Então, desde que você está praticamente em sua própria O que é o seu plano? Eu não sei, eu estou meio que em sua própria Bem, você é bem-vindo aqui se você quiser Jesus, Mary e Joseph Pense com isso, você é o Carver? O que você faz? Quem é o Carver? Você estava na terra com Krista Por favor, por favor Eu estou bem, eu estou bem Eu estou bem, eu estou bem Eu apenas... Eu esqueci de perder o meu chão Caralho 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 Então vamos começar aqui o episódio Lembrando que não tem decisões certas Aqui nesse jogo, né? Então O cara lá O Pete Tinha sido mordido Eu acabei Da escolha rápida Indo pro lado do Nick E vamos ver o que acontece Obviamente que o Nick vai ficar brabo Mas Possivelmente Se eu tivesse escolhido o Pete O Nick morresse Aí o Pete ia ficar brabo Ah, eu fui mordido Porque tu não salvou o outro Sei lá Né? Ia ser sempre assim Esse jogo Vamos ver aí O que vai acontecer Que, 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 que Legal que não tem zumbi nenhum Aparece 500 zumbis Do nada Na série acontece isso também Eu terei um zumbi Depois tem 500 milhões de zumbis E os zumbis Do The Walking Dead Eles são lerdos É só Correr Ahn Pete got bit He got bit He wasn't going to make it Ai, Jesus Assim, assim não tem condições É só, era só correr Que nem fizeram lá no final Onde eles salvam a Clementine Só deram uma corridinha e deu Os zumbis ficaram pra trás Comida? Doce de leite? Água? Cachaça? Whisky? Tá aí, não tinha que continuar procurando Saída, pá O outro tá se embebedando Deixa eu ver se tem mais algo aqui Que eu possa interagir Não Vou ter que falar com este imbecil I had to kill my mom Sounds weird When I say it out loud, huh? Luke always used to push me I never wanted to go into business with him I remember when he sold me on it His big plan Some fucking plan Case of beer in He just said Nick, we're burning daylight And that was that After six months We were flat broke I didn't care We were having fun I wish I was like him I wish I could just keep moving all the time I'm just not Built like that We're all so fucked Nós vamos conseguir, meu filho Tá pensando o que? Eu sou a Clementine I mean, what's the point? We'll just march to some new place And somebody else will die It's never gonna stop Eventually It'll be our turn I can't believe we've been here a day A day It's been a day, right? Hey, kid No, thanks Have a drink with me No, thanks Sou foda? Adivinhei diálogo Não, você tá bêbado Não, você tá bêbado Não, você tá bêbado Não, você tá bêbado Let's gooo Coward To covarde You're right Let's go You're right You're right Yeah Now look If we get separated Cabin's only half a mile from here You can't miss it You ready? Fuck it só correr gente, os zumbis são lerdos não são tipo os zumbis do madrugada dos mortos que correm os zumbis do só corre só corre pelo amor de deus sai o vagabunda corre mano, é só correr eu odeio quando essas coisas acontecem porque é só correr só correr, era só correr mano se quer matar o cara, mata bem matado, entendeu? faz um negócio inteligente não essas tosquices o nick e o marido dela não tinha captado Pode sair no outro jogo Ah, o Luke e o Alvin Dê o cheio! Eu encontrei isso embaixo da casa, tem muita coisa antiga É tão legal Pegue um de mim Vamos, pegue um de mim Por favor? Claro Peguei me em uma boa pose, ok? Ok, estou pronta O que está acontecendo? Onde está meu pai? Você deve saber o que está acontecendo Ele disse que não me disseram, não? Ele está em problemas Meu Deus O que aconteceu? Clem? Pete está morto Desculpa Eu só preciso... Ah meu Deus, que mina Que mina fraca Bem mais velha que a Clementine está Eu preciso saber Eu preciso saber Você deve deixar o seu pai ensinar Você deve deixar o seu pai te ensinar O que eu peguei? Não faça isso! S... 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 Ah, a mina mogolona, velho. Hum, não é o Luke. Não apareceu. Mistério. Acho que não é o Luke. O quarto da guria não era ali naquela... Naquela porta. Estou sabendo que tem outra pessoa por aqui. Preciso de uma arma. Cadê a arma, mina? Me dá a arma, cabeçuda. Fica quieta aí, mano. Olá? Alguém de casa? Olá, lá. Quem é você? Bem, eu sou o teu vizinho. Vizinho? Não te interessa. Não te interessa. Olá, eu me desculpe de te desculpe. Eu só preciso de um pouquinho de minuto do seu tempo. Eu sou o meu lugar. Esse é um lugar bom. Tem alguém mais perto? Você não vê cabins tão grande aqui. Você poderia pegar muita gente lá. Estou sem. Sério? Sim. Eu me sinto de mim. Estou impressionado. Bem, eu vou cortar para a chave. Estou procurando para minha gente. Sete de eles, para ser exacto. Eles foram embora por um tempo, e eu estou preocupado que eles podem ter perdido. Talvez você já viu. Um parque de garotas e um velho. Um cara espanhol e sua filha. Uma garota quieta, uma garota mais alta do que você. Um cara negro. Um cara tão grande. E uma garota mais bonita. Isso é um monte de pessoas que perderam. Diga-me sobre isso. Essa coisa toda é uma dor no ar. Um cara tão bonita... Um cara que mais bonita. Um cara tão bonita. Um cara que mais bonita. Um cara tão bonita. Onde está indo para o norte, procurando um Shangri-la. Só passando por lá, indo para o norte. Um monte de pessoas estão indo para o caminho agora. Eu não entendo. É apenas como nada lá dentro do que há aqui. Onde está isso? Uh... It's a real nice place. Kind of cozy. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Real smug, son of a bitch. But a smart man. I miss him. Ah, cara, pelo amor de Deus Fala o que tu quer de uma vez e vai embora Deve ser o tal do Kriver I didn't hear anything Me dárme, me dárme Oh, é uma criança Sim, parece que foi tomada nessa sala Você não tem ideia quem essas pessoas são, do você? Você conhece eles? Deixa eu te perguntar Quando você conhece eles Como você confia você? Eu não quero confiar em ninguém Boa, galera Então ficamos por aqui Continuamos no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito para estar ajudando Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Não esqueça de acompanhar Nas redes sociais Para estar por dentro de tudo do canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto